Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Hoje aqui o nosso novo quadro, Edirland Responde. E aí, você está gostando desse quadro novo, cara? Responde aqui, comenta aqui abaixo pra mim se você está gostando desse quadro aqui, onde eu faço, respondo as perguntas feitas lá no Instagram, as melhores perguntas. Como é que começou eu respondendo essas perguntas? Um dia eu estava aqui, meio que entediado aqui na empresa, depois de ter terminado o meu serviço, eu falei, cara, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vou responder. Abri a caixinha de perguntas, depois eu fui olhar, tomei um susto, tinha mais de 100 perguntas. Eu passei o dia todo respondendo perguntas. Só que no Instagram tem um grande problema. As perguntas, elas não ficam ali para sempre, não fica, não tem como a pessoa consultar depois. Fica no Stories ali durante 24 horas e tem muita pergunta boa. Tem perguntas ali que vale a pena fazer um vídeo e eternizar essa pergunta em um vídeo para que outras pessoas tenham acesso e usar isso para o seu crescimento profissional onde juntos nós podemos ser ali verdadeiros especialistas em segurança privada. Então, o que eu faço agora? Eu pego as três perguntas ou quatro ali das melhores perguntas, trago aqui e faço um vídeo aqui no nosso canal. e responda aqui novamente, né, essas perguntas. E se você quer ter a sua pergunta respondida, tanto lá no Instagram e aqui também no nosso canal, é só você seguir o nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial, que está aqui na tela aparecendo para você. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá e respondo todas as perguntas. Não tem uma pergunta que eu não respondo, tá bom? Lógico, às vezes não dá para responder todas as perguntas no mesmo dia e eu vou respondendo durante os dias ali da semana, mas toda pergunta é respondida. E se a pergunta for boa, você vem parar aqui no nosso canal no YouTube. Então, capricha na sua pergunta lá. Siga, siga lá o arroba Vigilante QAP Oficial e quando eu abrir a caixinha de perguntas, você faça a sua pergunta lá. Capricha, tá? Já deixe suas perguntas preparadas para você fazer toda vez que eu abrir uma caixinha de perguntas lá. E também eu quero te convidar para você seguir o meu Instagram pessoal. No meu Instagram pessoal eu posto a minha vida pessoal, o que eu gosto de fazer, dicas de empreendedorismo, outras coisas que não estão somente ligadas na área de segurança privada e será um prazer ter você lá com o meu amigo, me seguindo no meu Instagram pessoal. Então, vem participar também. Então, vamos lá? Vamos responder as perguntas? Vem comigo! Como conseguir emprego nessa área? Uma ótima pergunta. Como conseguir emprego na área de segurança privada? Então, já vou começar pelo óbvio, né? Então, para você ser um vigilante, trabalhar como vigilante armado, você primeiro de tudo precisa fazer o curso de vigilante. Você precisa fazer o curso básico de vigilante, onde você vai fazer ali uma escola presencialmente durante 28 a 30 dias, dependendo do tempo ali, mas tem uma carga horária a ser cumprida. E ali, depois que você receber o seu certificado do curso de formação de vigilante, aí você vai conseguir, vai ser o primeiro passo para você entrar nessa área. Porém, é uma área bem competitiva. Depois que você pegou o seu certificado, o que eu te indico, se você perguntou como conseguir emprego nessa área, então, talvez você já tenha até o seu certificado, está tendo alguma dificuldade. Esse mercado, ele é muito competitivo. Tem vários vigilantes ali competindo com você uma vaga de emprego. Então, se você tiver só o curso de vigilante, é pouco para você concorrer. Você precisa chamar a atenção das empresas. Então, eu tenho um curso gratuito, gratuito. Você não vai pagar nada por esse curso. São quatro modos que eu separei, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar, e outras que têm dificuldade de voltar para o mercado. Talvez voltar seja mais difícil do que entrar, porque voltar, você está cheio de vícios na sua cabeça, esquece, o cara ficou muito tempo no posto, esquece que as coisas mudaram, são novos tempos, novas tecnologias, novas exigências, e ele acaba ali se desatualizando, achando que tudo vai ser fácil como foi quando ele entrou. Mas não é bem assim. Então, visto essa grande dificuldade que esses profissionais têm, eu fiz um curso gratuito. Nesse curso gratuito, em quatro módulos, você vai aprender a fazer um estudo do mercado, você vai aprender a fazer um currículo de excelência, você vai aprender a passar em uma entrevista de emprego, você vai aprender a encontrar todas as empresas de segurança privada, a qual interessa a você, da sua região, e você vai aprender a enviar o seu currículo por e-mail para todas essas empresas de segurança. Uma vez eu estava fazendo a reciclagem do meu curso de formação de vigilante, há muitos anos atrás, e eu vi lá uma plaquinha, envia o seu currículo para todas as empresas de segurança por apenas R$ 80. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, caramba, o cara já está aqui, já está fazendo o curso dele, agora a escola está arrumando um jeito de ganhar um dinheirinho a mais, mandando o currículo dele para todas as empresas de segurança privada. O que eu fiz? Cheguei em casa, preparei uma aula, onde eu ensino a qualquer profissional de segurança privada e encontrar todas as empresas de segurança para que ele mesmo possa enviar o seu currículo para todas essas empresas. Então, nesse curso gratuito, você quer entrar ou voltar para o mercado de segurança privada, você vai aprender a conseguir o seu emprego muito mais rápido com essas estratégias que eu apresento nesse curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder entrar e fazer esse curso gratuito. Hoje ele está gratuito. Eu poderia muito bem cobrar ali até R$ 197,00 só para pagar o custo ali do tempo que eu fiquei gravando, separando, arrumando material para te apresentar essa aula, mas não. Essa aqui é a minha parte de contribuição com os profissionais de segurança privada que queiram entrar ou voltar para esse mercado. Então, você não vai pagar nada. Hoje, pelo menos, você não vai pagar nada. Entra no link que está aqui abaixo e se inscreva agora e faça esse curso gratuitamente. Você vai ver como você vai conseguir o seu emprego muito mais rápido. Bem, depois de responder isso aqui, dar um curso gratuito aqui, eu acho que já vale a pena a sua inscrição aqui no nosso canal. Muitas pessoas assistem aqui os nossos vídeos e não se dão conta que eles não são inscritos aqui do nosso canal. A grande vantagem de você ser inscrito, além de fazer parte dessa comunidade vigilante, que é perceber que muitas coisas eu forneço aqui gratuitamente no intuito de ajudar o profissional de segurança privada. A grande vantagem é de você fazer parte dessa comunidade. E toda vez que eu postar o vídeo, se você clicar no sininho, você vai receber uma notificação de que eu postei um vídeo novo. Esses vídeos ajudam você a crescer na área de segurança privada. São vídeos com conteúdo que realmente vai ajudar você a ser um verdadeiro especialista aqui no nosso canal, tudo de forma gratuita. Então já olha aqui, entra aqui abaixo e verifica se você está inscrito no nosso canal. Se você não estiver inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva agora, já clica no sininho aqui para você marcar todas as notificações toda vez que tiver vídeo postado aqui. Bem, hoje eu posto vídeo toda terça e quinta-feira às 17 horas. Na quarta-feira tem uma live ao vivo às 16 horas. Como eu estou tendo vídeos terça, quarta e quinta, possivelmente eu vou mudar para segunda, quarta e sexta. Então enquanto não muda, vai ser esse horário, vai ser mantido. Mas então se inscreva e clica no sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui no nosso canal. Poxa, o bacana da live ao vivo, é a oportunidade de você estar ao vivo com a gente, poder fazer pergunta, ter a sua foto e a sua pergunta aparecendo na tela ali e às vezes você não vem porque não foi notificado que estamos ao vivo. Então se inscreva, clique no sininho e já dá o seu like também, que isso aí ajuda bastante. Vamos para a segunda pergunta. Estou pensando em fazer o curso de vigilante. Qual a dica e conselho você me daria? Bem, se você quer fazer o curso de vigilante, uma dica e um conselho que eu posso te dar mesmo é você fazer um estudo do mercado. Eu falei mais cedo aqui, anteriormente, a pergunta anterior, eu falei do nosso curso gratuito ali, eu ensino a fazer um estudo do mercado. E aí você pode ver se realmente é isso que você quer. Muitas pessoas estão ali ligadas somente na escala, por ser 12 por 36, a grande maioria, isso aí atrai muitas pessoas. No salário, que por mais que para muitas pessoas o salário é baixo, eu não estou falando que é um salário alto, mas tem muitas pessoas que ganham muito menos que o vigilante e vê o salário do vigilante como um salário atrativo e chega na hora de trabalhar, é uma realidade totalmente diferente, a pessoa fica desesperada, quer sair, viu que não nasceu para aquilo ali. Realmente o trabalho de vigilante não é fácil, é estressante, tá? Tem o seu lado muito bom, mas também tem os seus problemas. Então, antes de você investir nessa área, é bom você se cercar de muita informação, sabendo tudo o que se passa nessa área, tudo o que você vai ter que enfrentar. Então, acho que é uma dica muito boa antes de você começar. Outra dica que eu posso te dar é se você quer entrar realmente para a área de segurança privada, não entre para ser mais um. Você vai ter muitos concorrentes para entrar numa vaga de emprego. Vai estar todos aqueles alunos que vão estar fazendo o curso com você, que geralmente é de 40, 50, até 60 alunos na mesma sala. Todos eles são seus concorrentes. E além deles, tem outros profissionais que já vieram de outras turmas, de outras escolas, de outros anos que se formaram, que estão esperando uma oportunidade nesse mercado de segurança privada igual você vai estar. Então, a dica que eu dou para que você não fique muito tempo esperando uma vaga nesse mercado é fazer cursos de especialização na área de segurança privada. Custo de táticas e técnicas bancares, segurança de shopping, segurança de hospitais, principalmente o curso supervisor operacional administrativo. Toda empresa tem supervisor e precisa de bons supervisores. Não é fácil você encontrar no mercado bons supervisores. O bom supervisor, ele pode até diminuir os custos da empresa, aumentando assim a sua lucratividade. E esse profissional que sabe fazer isso, ele é muito requisitado e procurado nesse mercado. e isso vai ajudar com que você se destaque e consiga entrar mais rápido nesse mercado de segurança privada. E a terceira dica que eu vou te dar, não menos importante, não dê ouvido para fracassado. Não pegue dica daquelas pessoas que não conseguiram nada nesse mercado, vão encher a sua cabeça falando que não vale a pena, que é ruim, que é isso, que é aquilo, que para entrar precisa de alguém que indique. Se você tiver alguém que te indique, vai te ajudar muito. Mas lembre-se, muitas pessoas colocam muitos obstáculos na sua frente e arrumam desculpas pelo insucesso dela. Às vezes, ela só fez o curso básico de vigilante e foi concorrer com pessoas com currículos de excelência, com vários cursos desse aqui que eu te falei e não conseguiu seguir em diante. E muitos vão falar mal desse mercado para te desanimar. Se você já vai desanimar logo no começo, eu já falo isso aqui para você, para você nem gastar o seu dinheiro. Agora, para você ter sucesso nessa área, eu já te dei a dica. Não escute pessoas fracassadas e faça um bom currículo. Entre para ser o melhor, para ser um especialista verdadeiramente. Se você não quer gastar dinheiro com currículo agora, nesse momento, assista vídeos da área de segurança privada como esse, porque isso vai aumentar o seu conhecimento. E quando você chegar em uma entrevista, for perguntado várias coisas da área de segurança privada, você vai saber dar uma boa resposta, porque você já ouviu isso aqui várias vezes. Participa das lives, faça perguntas, anote perguntas e respostas importantes e isso vai aumentar o seu conhecimento e na entrevista faz muita diferença, porque você vai se apresentar ali como um verdadeiro especialista. Você não tem dinheiro nesse momento, por mais que esses cursos que eu te falei são bem baratos, cara, anote tudo, faça uso desse material gratuito que a gente entrega para vocês aqui no YouTube. Anote tudo, porque na entrevista isso vai fazer a diferença a seu favor. Fica essa dica aí para você. Então vamos para a terceira pergunta. Dá para confiar no envio de currículo através dos sites das empresas? Cara, dá para confiar, é um sistema ligado ali, ali você vai enviar o seu arquivo, vai cair em um e-mail. Eu sei disso porque eu também sou programador de sites, eu trabalho com isso há muitos anos e sim, funciona. Às vezes a empresa pode até demorar a abrir aquele e-mail ali para olhar os currículos, porque geralmente ela só vai olhar ali quando ela estiver realmente precisando. Se for uma empresa muito grande, pode ser que ela tenha uma pessoa para separar por região, porque isso aí ajuda as empresas a contratarem pessoas que morem mais próximos àqueles contratos que elas vão contratar novos vigilantes. Mas o ideal é você não usar somente esse mecanismo, tá bom? O ideal é você a cada três meses colocar o seu currículo em todas as empresas de forma física, se você puder, lógico, tem pessoas que moram no interior, não tem essa possibilidade, mas você pode enviar uma carta, ok? Então você a cada três meses atualizar o seu currículo nessas empresas, porque aquilo que eu te falei, às vezes a empresa não vai ficar olhando lá, mas quando ela precisar ela vai abrir lá para pegar. Se o senhor estiver ali entre os primeiros ali, elas vão botar que tem, se tiver cinco vagas, se tiver cinco vagas ela vai selecionar pelo menos ali de 15 a 30 currículos para chamar para entrevista. Para cinco vagas de 15 a 30 pessoas serão chamadas para entrevista. Então, dá para confiar sim no sistema do site, mas não mande só por ali, mande presencialmente e por e-mail. O e-mail também é muito importante. Inclusive, nesse treinamento que eu dou, essas quatro aulas gratuitas que eu te dou, como você conseguiu a sua vaga de emprego muito mais rápido que eu falei nas perguntas que eu respondi anteriormente, ali eu ensino a você encontrar todas as empresas de segurança privada, todos os e-mails dessas empresas e outros e-mails que não são fornecidos publicamente. Vou te dar um exemplo. Vamos botar aqui o teu emprego de segurança. E ali você tem lá vagas arroba institutedelanssoares.com.br Então aquele e-mail é para vagas. Mas eu vou ensinar você a encontrar e-mails ocultos daquela empresa. Por exemplo, edirlan arroba institutedelanssoares.com.br Um exemplo. Francisca arroba institutedelanssoares segurança privada. Isso é importante por quê? Por que eu vou mandar e-mail com o meu currículo para essas pessoas, Edirlan? Que é outro setor. Cara, às vezes você manda um currículo para uma pessoa de outro setor. Ela vai lá e recebe aquele currículo e pensa assim, caramba, cara, essa pessoa mandou esse currículo para mim. Será que eu prometi algo para alguém e não estou lembrado? Será que eu conheço essa pessoa? De qualquer forma, vou pegar esse currículo, vou levar lá na mesa do gerente. Vai chegar, falando, tem como você dar uma força aí, chama para entrevista aí essa pessoa. Aí você conseguiu que o seu currículo chegue mais rápido na mão de quem interessa. Se o seu currículo for bom, você tem a oportunidade de chamar a atenção dele e falar assim, caramba, cara, que currículo bom. Talvez se ele estivesse procurando ali ele não ia encontrar, mas caiu na mão dele. Você está entendendo a lógica por trás disso? Então, é uma estratégia que vai te ajudar muito estar nesse treinamento gratuito. Então, independente se você está trabalhando ou não, enquanto está gratuito, aproveite, entre lá e faça esse treinamento. O link está aqui na descrição. Então, vamos lá. Hoje, uma pergunta bônus aqui. Vamos para a quarta pergunta. Como conseguir a carteirinha profissional qualificada? Então, vamos lá. Carteirinha profissional qualificada é uma novidade do Instituto Ediland Soares, onde eu ofereço ali, gratuitamente, uma carteirinha com todos os cursos que você fez aqui na nossa empresa. Ali vai a sua foto, vai o seu documento, o número do seu documento, todos os cursos que você fez de especialização. Isso ajuda muito, que na entrevista, você, em vez de levar aquele monte de... Pode levar também, mas muito mais fácil você mostrar a sua carteirinha de profissional qualificado, mostrando ali todos os cursos de especialização que você já fez. Então, o aluno, ele consegue adquirir essa carteirinha de forma gratuitamente na penúltima aula. Quando chega na penúltima aula, ele lá tem um procedimento, um passo a passo, tem um e-mail que ele vai enviar para a gente, a sua foto que ele quer na sua carteirinha, os cursos que ele já fez e a nossa equipe vai checar no sistema se você realmente fez aqueles cursos lá e vai enviar de volta para você o PDF da carteirinha de forma gratuita. É só você levar depois em uma papelaria ali, imprimir em papel cartão, fica bonito você carregar na sua carteira. Então, se você quer adquirir a sua carteirinha profissional qualificada, não perca tempo, é só fazer qualquer dos nossos cursos de especialização. Entre lá no nosso site, o link está na descrição aqui, está aparecendo aqui na tela para você também, mas na descrição é só você clicar e fazer qualquer um dos nossos cursos, vai te dar direito a você ter a nossa carteirinha profissional qualificada. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri